Olá Boninho! Eu sou Melissa Lorange e esse é o meu vídeo de inscrição no Big Brother 22. Estamos de volta com esta playlist esquecida no churrasco e nas minhas férias no sítio, onde eu peguei sol e fiquei com bastante calor, mas isso não veio ao caso, com a playlist do Nerd & Dragon 2021. E o primeiro vídeo desse ano é para comentar algo que eu estou apostando, mas não apenas tirando da minha cabeça, a história nos conta bastante coisa, 2021 será o ano dos reality shows. E por quê? Porque pode não parecer pelo story do seu amigo do Instagram, mas ainda estamos em uma pandemia mundial de coronavírus. E aí, deixa eu explicar para vocês, é muito mais fácil, barato e envolve menos pessoas fazer um reality show. Isso não quer dizer, claro, que reality shows não tem uma equipe enorme, mas é uma equipe enorme. Sem figurante, por exemplo, olha que coisa incrível, porque um figurante contaminado pode acabar com um set inteiro. Reality shows também raramente tem tomadas externas, então você não precisa levar muita gente para fora do set. A Globo tem lá a sua cidade cenográfica enorme, muita coisa filmada lá dentro, mas também não dá para a gente ignorar que muitas coisas, novelas, seriados norte-americanos, europeus, enfim, de modo geral, são gravações externas. E aí, com o Covid, fica mais difícil de controlar a saúde das pessoas que estão envolvidas. E a gente já pode ver essa tendência dos reality shows com o Big Brother, que vem aí, será que vem aí? Vem, 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 vem aí ser um dos mais longos. Porque alguém precisa ocupar o espaço na grade da televisão, já que não vamos ter tantas novelas, nem tantos seriados, nem tantas coisas assim. A quantidade de reprises que a gente está vendo aí está sendo muito interessante, o pessoal está vendo coisas que não tinha visto antes, é bacana. Mas uma hora cansa e as pessoas, né, essa nossa pós-modernidade fluida, sei lá como é que as pessoas chamam, precisa sempre de muita novidade, precisa de coisas novas para comentar. Não podem assistir nada que foi produzido nos últimos 100 anos de multimídia. Não! São coisas novas. E as coisas novas possíveis são os reality shows. Não à toa, se você gosta do universo de drags em realities, RuPaul's está soltando mais e mais séries distribuídas pelo mundo inteiro. Agora, ela, Michelle e Vissage conseguiram fazer mais uma temporada na Nova Zelândia e na Austrália, que vai se chamar RuPaul's Drag Race Down Under. Aí ela tem uma na Inglaterra, ela tem um dos Estados Unidos, ela tem um na Oceania, vai ter um no Canadá, de novo, nova temporada, porque isso ocupa bastante espaço das pessoas comentando, né, da grade televisiva e, de fato, dez participantes de um reality show é muito menos gente do que uma série. É difícil você fazer uma série com vinte personagens só, né? Pensa aí numa série e vê se só tem vinte personagens no editor da série. É muito complicado a beça de fazer isso. E eu queria puxar um gancho da situação dos reality shows, porque normalmente são os reality shows que tapam os buracos de problemas que acontecem. Em 2007 e 2008 houve a greve dos roteiristas de Hollywood ou, enfim, das produtoras de série norte-americanas. E foi o verdadeiro caos absoluto. Os roteiristas simplesmente viraram e falaram Nós recebemos muito pouco e os atores recebem muito e as emissoras recebem demais e nós queremos melhor reconhecimento. Ao que as emissoras viraram e disseram Qualquer um pode escrever uma série. É uma coisa mais feijão com arroz possível. Os americanos gostam de qualquer merda. Pá, pá, pá. Duvido que isso vai durar. Durou e acabou com o quê? Locha sendo destruída. Ou assim dizem os fãs, né? Eu não vi Locha, então não tenho opinião formada sobre isso. Com um final que talvez não fosse tão bom. Mas, de acordo com Daniel Ribeiro, minha assistente para assuntos que eu não conheço, foi o final que dava pra ser e foi ótimo. Né, Dana? Ela fez assim com a cabeça porque ela não gosta de falar. Fala. Na câmera. Só fora da câmera. Fala pra caralho. Isso aqui. Cala a boca. Vamos lá. E, se você prestar bem atenção, a partir de 2009, inclusive Drag Race é de 2009, né? Mas a partir de 2009 vai pipocar um monte de reality show. Basicamente, 2009 é o nascimento do Discovery Home and Health. que é uma programação 24 horas por dia de reality shows de gente rica, né? É um negócio de, ah, eu tenho não sei quantos mil dólares para reformar esta casa ou comprar outra casa. Ha, 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 ha. RuPaul's Drag Race de, sei lá, Project Runway, as pessoas vão inventar 500 mil coisas de spin-offs, de reality que já existem é claro que alguns vão vingar, vai ser ótimo mas não espere altas qualidades, até porque ainda que reality show sejam coisas mais simples de produzir, eles ainda precisam de roteirista ainda precisam de gente que faça a vantagem, edição e se Drag Race ganha prêmio de edição, você imagina os outros reality shows que é catástrofe que não é porque aquele programa é editado, pior do que esse vídeo mas enfim, me contrata RuPaul ah, tô precisando de dinheiro emprego, CLT aí eu fico me perguntando, cara com as minhas unhas puxistas que querem cair a qualquer momento por isso que há muito tempo que eu não gravo de unha, mas vamos ser otimistas vai ficar tudo bem, fico eu, cara, me perguntando como é que vão ficar os streamings porque historicamente, streamings sempre soltam bastante conteúdo, né a Amazon Prime show com um monte de conteúdo a Netflix todo mês lança um negócio novo original porque agora é um negócio que eles fazem sempre a Disney Plus já tá com bastante material já gravado ela vai soltar nos pouquinhos acho que a Disney Plus vai sofrer menos com isso mas eu li em algum lugar, que eu não me lembro agora tipo, não vou ter nem fonte dessa informação pode ser fake news que a Netflix já não sei quantos filmes e séries foram lançados em 2021 como que esta merda foi gravada assim, eu ficar me perguntando como, quando, onde isto foi gravado né o onde também é muito importante porque em alguns lugares assim com questões sanitárias não tão interessantes é mais fácil você investir, né pra conseguir o seu lucro então atenção aí pras localidades de gravação das séries da Netflix porque, né o capitalismo tem que andar mesmo que seja matando meia dúzia de pessoas aí de um set de filmagem, o que que é isso, né a economia precisa girar a roda da morte também são essas colocações aqui estou eu pensando com meus botões com vocês digam o que vocês acham se vocês acreditam que vão realmente ter um enxurrado de reality shows com muitos episódios também tem isso, né porque voltando também o Big Brother vai ser bem extenso Drag Race teve 3 episódios sem eliminação que é também pra ficar bastante tenso ocupar bastante espaço na grade tá não só vamos ter reality shows como eles vão ser enormes vocês acham que é isso mesmo que vai acontecer ou as pessoas vão começar a fazer novela série, filme e que se dane e bota todo mundo num set lá longe também tem os séries que vão surgindo as séries intimistas uma coisa de 4, 5 pessoas gravando bem indie o pessoal da PUC adora mas enfim o que vocês acham que vai acontecer com o nosso entretenimento em 2021 deixa aqui seu comentário sua opinião que eu juro que eu me importo com o que você tem a dizer afinal de contas assistiu até aqui este vídeo se eu não me importar com você é uma relação tóxica não é mesmo? eu vou sair por ali que eu já sei até de 4 vai ser com a mão e a gente se vê em mais conteúdos incríveis nesse canal se inscreva etc você já sabe esse texto né vocês estão usando o youtube há uns 20 anos no lugar da televisão ninguém nem vê mais televisão não sei nem porque eu fiz esse vídeo mas vambora aí você me pergunta mas Melissa oh Melissa será que agora finalmente nós vamos ter a nossa versão brasileira de RuPaul's Drag Race o que você acha? eu acho uma merda tomara que eu não tenha esse inferno imagina o caos que já é esse povo do Brasil fã de drag que nem mora aqui imagina se eu participei de um programa desse na porta da minha casa vai ter gente com faca gente com flor não tem não não precisa ter não a gente está ótimo a gente está muito bem sendo o Drag Race Brasil deixa esse povo chato apurriando a paciência das europeias e americanas